Oi pessoal do Desenho Holandia, tudo bem com vocês? E hoje nós temos esse livro da Crayola com Glitter, da Shimmery Shine. Esse kit é muito legal e o efeito de glitter vem até na caixa pra gente ter uma ideia de como os nossos desenhos vão ficar lindos. Esse kit tem 12 páginas pra colorir e também vem com essas 5 canetinhas mágicas. Elas são super lindas. E olha cada desenho lindo! Esse aqui é o desenho que eu escolhi hoje, da Shimmery Shine, descansando nas nuvens. Então vamos começar a colorir! Essa daqui é a Shimmery, ela tem o cabelo todinho cor de rosa e sempre se veste de roxo. Essa daqui é a Shine, ela tem um cabelo maravilhoso, azul, que eu amo de paixão. e ela sempre se veste de verde. Agora eu vou pintar uma parte do fundo de dourado e a outra de vermelho pra ficar lindos. E aqui está o meu desenho prontinho pra vocês, pessoal. Por causa da luz do vídeo, o desenho ficou ainda mais brilhante. Espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Um grande beijo no coração de todos vocês, fofujos. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau! 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 Tchau!